Quando estou orando Me sinto como um anjo a te glorificar Pois tu és poderoso Senhor Pois tu és o Altíssimo Deus Pois tu és que serás meu Senhor Pois tu és para todos a paz E quando a tua glória desce sobre nós Sabemos as razões dos nomes que tu tens Porque sem perecer nos amas tanto Deus Tu és maravilhoso e a todos eu direi É o Shaddai Poderoso Senhor Ele é o Altíssimo Deus Ele é o Altíssimo Deus Ele é o Altíssimo Deus E serás meu Senhor O Altíssimo Deus Para todos Para todos Pais Pai Eterno Deus Glorioso O Eterno Seja exaltado Jeová Mestre Deus Todo poderoso Que salva o teu povo É o Shaddai Poderoso Senhor Habita sobre os homens Habita sobre os anjos Ele, oh O Altíssimo Deus Eis o Deus dos que passarão Eis o Deus a quem eu sinto Elohim O meu Deus e Senhor Quem vai cessar a guerra Os homens dessa terra Shalom Para todos a paz É o Shaddai Todo poderoso Que salva o teu povo É o Shaddai Poderoso Senhor Poderoso Senhor Pais dessa terra Pais dessa terra Dos homens dessa terra Shalom Para todos Pais 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 Legenda Adriana Zanotto